O passe do Willian, defesa boa do Walter também no chute do Keno e o Graffiti fez 1x0. Ainda no primeiro tempo, Marloni cruza, Guilherme domina bem e marca 1x1. O Corinthians estava a 4 jogos sem fazer um gol no Campeonato Brasileiro e a 6 sem vencer. Foi uma boa jogada, um bonito gol do Guilherme voltando hoje ao time. Comecinho do segundo tempo, Marloni corta para dentro, bate de pé esquerdo e o Corinthians vira o jogo. Bonito gol do Marloni, 2 para a equipe do Corinthians, 1 para o Santa Cruz. E logo depois, com 12 minutos, o Corinthians estava ganhando por 3x1. A jogada do Giovanni Augusto e o gol de cabeça do Guilherme, 3 para o Corinthians, 1 para o Santa Cruz. Começou na esquerda com o Rodriguinho, virou o jogo para o Giovanni, olha o Guilherme apontando aqui, para botar lá na frente. Ele em posição legal, se adiantou, cabeceou e fez o gol. E aí nós tivemos esse gol aí do Keno, bom jogador, boa novidade do Santa Cruz. Já tem 27 anos, mas está fazendo um bom Campeonato Brasileiro, diminuiu 3x2. E no finalzinho do jogo, o Marquinhos Gabriel bateu o cruzado e nós tivemos o gol marcado pelo Luca. E o Corinthians venceu o jogo por 4x2. E melhor a sua situação, começa a brinhar.